Ô, Antônio, abre aqui, ajuda aqui a abrir. Ei, trouxe meu bagulho, o que você tá gravando? Tia Beth, ei, tu nem acredito que eu te encontrei lá embaixo, fechei. Ei, olha aqui, presta atenção. O que, cara? Eu nem acredito que eu vi lá embaixo. O que? Fui buscar a tia Beth pra você e... Nossa, você não pegou o garoto. Ficou demais? Meu Deus. Mas é assim que tu gosta, daí pra pior? Ei, mas presta atenção. Tá, fala, cara. Vou ter que gravar esse vídeo aqui, eu vou postar no canal da tua mãe pra ela passar vergonha. Ah, é pro canal dela? Sim, eu vou gravar tudo isso aqui, só pra ela passar vergonha. Cara, ela tá lá no deg lá, doida. Tá falando sozinha. De novo? É sério, de novo. Ela caiu no deg. Vamos lá, ei, cheguei, vem aqui. Mas ela tinha parado, cara. Mas ela voltou, ela tá lá doidona lá embaixo. Eu fui pegar o negócio pra você e eu vi tudo lá. Vem, 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 só vem que vê. Só vem. É drolagem comigo, né? Vem espiar aqui, só espiar. Não, é drolagem comigo. Não, vamos lá. Eu vou postar tudo. Ó, tá doidona lá, tá doidona. Tá mexendo um monte de coisa. Ei, vai devagar, hein, devagar. Vem aqui, vai devagar. Isso aí tá doidona do deg, mano. Vem aqui, vem aqui. Desce lá. Olha lá. Olha lá, olha lá. Falando sozinha. Cheguei, cheguei. Eu falei pra você, cara. Ela tá misturando. Ela tá com remédio. Eu não tinha misto. Tá com remédio lá. Tem uma cartela de remédio embaixo. O braço da outra. Ela tá com remédio. Ela tá com remédio. Ela tá com remédio. Não sei o que eu tava fazendo, cara. Ela tá... Vai quebrar a garrafa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso, mãe? O que é isso, Jânia? Vai quebrar a garrafa, louca. Para, sente a diferença. Que diferença. Vai aqui. Eu tô gravando. O que tu vai gravar? Não tá gravando. Eu tô gravando na minha cabeça. Para, vai machucar minha mão, Jota. Boa, menina. Você vê que quer essa mãe, não? O que eu tô fazendo? Alô. Come. Não é, alô. Não é, alô. O que é isso, Jânia? Não sobe, não sobe, não sobe agora. Não sobe agora. Não, Jota vai subir no trem. Não pode ir. Vai, mulher. Tá, dá pra cá. Dá pra cá. Você não tinha parado de misturar essa merda? Não sei. O que é isso? O que é isso, Jânia? Perfume. É álcool, louca. Para, Jânia. Eu tô tomando ó. Que tardada. Volta com Deus. E aí. Tá misturando... Jânia, tu tá misturando o degue com ó. De novo. De novo? Exatamente. O que? Tá gravando. Não, não tô gravando. Não tá? Eu tô gravando. Essa luz é infinita. Eu tenho uma... Sério? Dá pra carregar muito? E o barbeio. Por que que tá falando baixo? Eu vou botar ela na minha cabeça pra ela não... Vai cair. Quebrou o negócio. Agora quebrou com certeza. Tá, mas por que que tu tá falando baixo? Tá... Mas tá... Tá, diz, Jânia. Tá, porque eu tô me achando. Porque eles tão me espionando. Eles querem as minhas ideias de vídeo que tá aqui, ó. Eu não consigo... Quem que tá te espionando? Eu não consigo tirar minhas teias de vídeo daqui. Quem que tá te espionando? Quem que tá te espionando? Hã? Que tão aqui. Cadê o controle da televisão? Eu sei que tem... Eles tão pra fora só esperando eu sair. Quem que tá esperando eu sair? Quem que é as minhas ideias de vídeo que tão aqui, ó. Eles têm uns programas programáticos. Que eles vão tirar todas as minhas ideias daqui. Ideias do quê? De vídeo? De vídeo! Mas quem que tá... Tá querendo a tua ideia? Serão de mentiras. Alinígenas? Mas eles não gravam vídeo. Eu já vi eles. O que que foi? Eles bugaram minhas câmeras. Bugaram? Olha, olha! Eles bugaram minhas câmeras. Usar de legineiro nessa... Bugaram mesmo? Isso é verdade, doido? Caralho. A gente tá funcionando. A gente tá funcionando. O que que eu tenho que fazer? Se vai se queimar, louca. É, se vai se queimar, tá pra se fazer café. Que café. Se vai se queimar, vai se fazer café. Não! Se vai se queimar, Lula. Aqui não, isso aí é elétrico Não, a torradeira Desliga esse fogo já Aí você se entende Eu entendo o que? Mas o que que tu pensa em gravar? O que que tu pensa em gravar? O meu filho, aquele pretinho pequenininho Pretinho O gato O que que a gente faz nessa situação? Um gato? Estamos gravando isso aqui Vamos postar aqui Cadê o gato? O gato foi embora Não, Jana, vai quebrar o vidro Jana, não puxa ela aqui Puxa ela, ela vai quebrar esse vidro Ela vai quebrar esse... Para, Jana Meu Deus, cara Tu tá com algum problema? Tu tá com algum problema? Estão querendo pegar os meus degs Sério? Estão? Estão colocando pro quarto Vai se trancar no quarto Estão botando na minha cabeça que eu sou um gato Então coloca... Vai lá pro quarto Vai pro quarto Sobe Olha o teu quarto deitado Chega de deg Chega de deg Acabou o deg Tu tomou tudo Não tem mais deg Tu tomou tudo Não tem mais Não tem mais deg Não tem mais Tu tomou tudo já Tu fez as coisas que tu tinha que fazer? Meu Deus, os documentos do carro O que que foi? Ela pegou a chave do GAMF20 Ela pegou a chave do GAMF20 Ela pegou a chave do GAMF20 Boa! O que que deu? Por que que o meu carro tá gritando? Não sei, eles são alienígenas Estão falando que eles estão Eu acho que sim, tá? Olha a garrafa Vai cair o negócio O que que tem dentro? O que que tem dentro? Sério? Olha o Camaro Cuidado com o Camaro Não tinha que ter levado o Camaro, Matheus Aonde? Então agora vai sentar Não, vai lá Vou tirar o meu carro da garagem Não, mas essa é a chave do Camaro Mas não tem como Tem que tirar o Camaro primeiro Não dá O João tá... Ah, não trouxe O João tá não trouxe A bolinha vermelha é do carrinho vermelho Meu Deus do céu Isso Olha quebrado tá casa As alienígenas que pegam as minhas ideias Cortou meu dedo Meu Deus, a contabilidade A contabilidade Tem que resolver as coisas Mas hoje não vai dar pra você resolver as coisas Ei, não vai dar pra você resolver hoje Ei Deixa a trampa Deixa a trampa O que foi? O computador nem tá linda O que foi? Preciso usar aquele computador lá Preciso usar aquele Aquele lá Que tem todas as coisas Não dá pra conseguir Tira rápido do teclado Eu preciso do teu teclado Por que você precisa do teu teclado? Os alienígenas vão pegar todos os dados do computador Tira o teclado Eu preciso do teclado Por que tira o teclado? Eu não vou tirar o teclado Ei Eles não vão mais Eles foram embora Eles foram embora Os alienígenas já foram embora Eu preciso tirar tudo desse computador Onde é que conecta? É imenso Acabou Eles foram embora Já né Acabou mãe Mãe Acabou Você pode descansar Eu tô acertando Tá né Liga pro Jonathan Liga pro Jonathan Não aparece nada Ô Jonathan Vamos parar de tomar deg Vamos parar né Não aparece nada Hã? Não aparece nada Por que que não aparece nada Não aparece nada Na tela Os alienígenas já se deixaram Pegaram todas as minhas coisas Já roubaram Pelas minhas dades Eu agora vou falir O Jonathan vai me matar Ele vai me matar Mas o Jonathan Mas acabou Eles não vão pegar Eu vou socar a minha boca Nos alienígenas Que alienígena Não tem alienígena nenhum Ô viado O bóvel tá aberto Olha a moral Eu tô achando que ela tá certa Eu não falei Não para Para de ficar falando Tá sentado tá certo Não tá certo Olha ali Ela vai cair Vai derrubar a moto Para Jonathan Para de derrubar Não Ô ô ô Não 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 Ô Tony Ô Tony Não 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 Desliga Desliga o que é Não vai Você vai derrubar a moto Eu preciso ir atrás Dos alienígenas Ela vai derrubar a moto Eu preciso ir atrás Dos alienígenas Mãe Eu não preciso soltar Minha bomba Tá Tem que botar o O camarão O negócio ali Anti-alienígena Bota ali Isso aqui é um Isso aqui é um Protetor Anti-alienígena Anti-alienígena Vai bota Pra poder acabar com eles Vamos lá Isso Vamos acabar com eles Ai meu Deus Não bota proteção ali Não A gente faz A gente faz Só fazer mais uma bomba Só fazer Ai meu Deus Só você que sabe Tá bom Entendi Bota o Protetor aí Isso é um escudo Que você bota Na mão E Bota aqui Isso Coloca a mãozinha Aqui Aí você vai fazer sim Olha Vai ficar protegida Tá protegida Tá protegida Ai que que você tá fazendo Vamos Mano assim eu não consigo Vamos 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 levar ela Vai ter nela Vai conseguir sim Vai ter nela Contra o deck Vem 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 Vá pra Vá no carro Vá levar ela pro carro Ah vocês vão me colocar na espaçonave Sim Nós estamos ali Nós que é ali Vocês acharam Eu minha espaçonave Pra poder Vamos Vamos Vai 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 Bota a linha no carro Vai Bota a linha no carro Vamos 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 Vamos